Tiago, primeiramente seja bem-vindo, uma boa liga querida, você foi apresentado nas redes sociais ontem e hoje está sendo apresentado aqui o Sampaio Correio. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi receber essa notícia de estar vestindo essa camisa de um grande clube do futebol brasileiro e também aqui do Nordeste. Primeiramente, boa tarde, é uma honra estar vestindo essa camisa, desde o primeiro contato que eu tive quando eu subi que iria vir para cá eu já fiquei muito feliz, quando o professor Tiago me ligou eu desde já já me agradei muito pela história que tem o clube, pela grandeza também, então já fiquei muito feliz e motivado de estar vestindo essa camisa. Tá certo. Tiago, você que é charado professor, Tiago Rosa, Tiago Gomes e você já trabalha no fundo lá no Grêmio, até onde isso é positivo para você trabalhar com o professor Tiago Gomes, você que já conhece um pouco da característica dele? É, a gente trabalhou lá no Grêmio, então eu já conheço ele, ele também já me conhece e isso faz eu ter mais confiança para poder trabalhar, trabalhar mais tranquilo também e ele sabe do que eu posso entregar, então isso me deixa mais confiante para poder entregar tudo que ele espera de mim dentro de campo. Eu tenho uma pergunta, tem a possibilidade de estrear um clássico, né? Como é que está a tua cabeça sobre isso? Eu estou muito feliz, né? Porque 2023 foi um ano atípico na minha vida, então eu estou, graças a Deus eu estou bem, estou recuperado, então tendo a oportunidade de estrear ainda mais em um clássico para mim é uma grande responsabilidade e uma grande honra também, então eu estou muito feliz e estou muito motivado para poder fazer um grande jogo, né? Se tiver a oportunidade e se Deus quiser sair com os três pontos que é o mais importante. Tá certo. Tiago, só para a gente encerrar aqui, a gente sempre faz essa pergunta para os jogadores que estão se apresentando, queria que você falasse para o Universo Tricolor, a nossa torcida, qual a característica do Tiago dentro de campo? Minhas qualidades são marcar, né? Tem que estar sempre bem marcando e eu acho que eu tenho bastante facilidade também de chegar à frente, bastante qualidade técnica e também no cruzamento, né? Acho que são as principais características que um lateral tem que ter e graças a Deus eu consigo fazer bem essas funções. Obrigado.